Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. Avanço ou retrocesso? Há pouco consenso em torno da reforma do ensino médio aprovada esta semana pelo Senado. Entre as principais polêmicas está a flexibilização do currículo, vista como liberdade por alguns, mas como desigualdade por outros. As mudanças devem ser implementadas a partir de 2018. O ano ainda precisa passar pelo nono ano, mas já sabe que logo, logo tem pela frente os desafios do novo ensino médio brasileiro. Eu achei bom porque daí a gente pode se direcionar assim já para uma profissão, sabe? Mas também quando tu entra no ensino médio, às vezes não tem tanta cabeça assim para saber mesmo o que tu quer, entendeu? Pelo novo ensino médio, 40% do aprendizado poderá ser definido pelo aluno, que terá cinco opções. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica. Os outros 60% do tempo em sala de aula serão preenchidos pelas matérias da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular reúne os conteúdos considerados essenciais das 13 disciplinas obrigatórias hoje no ensino médio, como matemática e português. A homologação do currículo deve ocorrer ainda no segundo semestre deste ano pelo Ministério da Educação. A partir daí, os estados terão mais dois anos para colocar em prática um novo ensino médio. Para o secretário de Educação, o maior desafio do novo modelo será resolver o problema da evasão, que hoje chega a 11% dos alunos. É justamente para que o estudante torne mais agradável a sua aptidão, para que ele possa escolher disciplinas que vão ser diretamente relacionadas com o seu futuro profissional e que ele possa sentir que essas aulas sejam mais atrativas. Outro avanço é apontado pelo Sinep, que acredita que o novo ensino médio dará mais liberdade ao currículo escolar. Podendo trabalhar conteúdos, disciplinas, dentro de uma nova ótica. Podendo não ficar preso àquilo que já vem determinado, uma base rígida, onde os alunos têm que todos ter aquela mesma aula, da mesma maneira. Já para o Sindicato dos Professores do Estado, a maioria dos alunos não teria maturidade suficiente para uma escolha tão importante. A entidade classifica ainda o novo modelo como um retrocesso na educação. Ela tem as características da reforma que foi feita na década de 50, onde tu tinha o clássico e o científico. Ela acaba criando dois tipos de escola e vai criar dois tipos de aluno. O aluno que vai ter uma formação acadêmica com mais amplitude e o aluno que vai ter uma formação acadêmica mais rebaixada, mais de formação de mão de obra barata. Ainda na metade do ano passado, quando foi apresentado o novo plano, alunos e professores criticaram a ausência de matérias como educação física, filosofia, sociologia, arte e línguas. Uma emenda apresentada na Câmara dos Deputados restabeleceu a obrigatoriedade. O Rio Grande do Sul assinou hoje a adesão ao Plano Nacional de Segurança. A iniciativa prevê o reforço do policiamento nas fronteiras e em áreas com maiores índices de criminalidade, além de investimentos no sistema prisional. Com a assinatura dos documentos, Porto Alegre vai receber uma série de ações conjuntas entre governo federal e estadual. O foco do trabalho será principalmente em três áreas. Redução de homicídios, feminicídios e violência contra a mulher, combate ao crime organizado transnacional e modernização do sistema penitenciário. Foram anunciadas as construções de uma nova unidade prisional e de um presídio de segurança máxima. Para o policiamento em Porto Alegre está previsto um reforço de efetivo da Força Nacional. Hoje são 71 agentes na cidade e esse número deve chegar a 200. Eles vão atuar em locais de maior criminalidade, juntamente com 400 policiais militares. Tenho 40 anos de vida pública. É a primeira vez que eu vejo uma ação dessa natureza entre todos os entes federativos para tratar da questão de segurança. Esse plano é um plano para todo o país. Começa pelas capitais. Depois dessas três primeiras capitais, as capitais dos estados com fronteiras internacionais. E depois para todos os demais capitais. Tudo isso ainda neste ano. Depois, num segundo momento, vamos para as regiões metropolitanas das capitais. Seis municípios gaúchos se preparam para uma nova escolha de prefeito. Nessas localidades, os eleitores voltarão às urnas no dia 12 de março. É que os vencedores do pleito de outubro do ano passado tiveram as candidaturas indeferidas pela justiça. O TRE encontrou irregularidades no registro dos candidatos que foram eleitos em outubro de 2016. Por isto, a renovação da eleição acontece somente para prefeito e vice no dia 12 de março. Nos municípios de Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul. Embora o período seja mais curto, as regras eleitorais são as mesmas. Todos os eleitores estão convocados, assim como está garantida a estrutura eleitoral. Em cada cartório eleitoral, nós teremos o número de mesários equivalente àquele das eleições passadas. Quer dizer, será o mesmo número de mesários. Claro que a justiça eleitoral estará voltada a esses seis municípios em que haverá essa eleição. É um contingente menor da secretaria para atender a esses casos. Mas em cada cartório eleitoral será o contingente máximo. Como a legislação exige a compensação fiscal para as emissoras, nesta renovação das eleições não haverá propaganda de rádio ou televisão aqui no Rio Grande do Sul. Mas na TVE vai ter debate. Na próxima terça-feira, com transmissão ao vivo, a partir das 8h30 da noite, se encontram aqui nos estúdios os candidatos à prefeitura de Gravataí. As equipes técnica e jornalística da TVE já realizaram testes de gravação. E hoje, os representantes dos seis partidos ou coligações que concorrem à prefeitura de Gravataí participaram de uma reunião na sede da emissora. Eles conheceram as regras do debate e também realizaram os sorteios de ordem de apresentação. A TVE, cumprindo o seu papel de TV pública, realmente abre esse momento ímpar para que a comunidade de Gravataí e os seus cidadãos possam avaliar novamente os seus candidatos a prefeito. Eu acho que o papel da TVE nesse cenário é muito importante porque fortalece, inclusive, o próprio processo democrático nessa comunidade que novamente volta às urnas para poder escolher o seu representante. Motoristas do Uber paralisaram parcialmente as atividades nesta manhã na capital. O motivo do protesto é a falta de segurança. Conforme a associação que representa a categoria, desde que o aplicativo começou a aceitar pagamento em dinheiro, cerca de cinco profissionais são assaltados por semana. Os trabalhadores reivindicam que a empresa exija mais dados do passageiro. Em nota, a Uber afirma que trabalha com as autoridades para colaborar nas investigações e lamenta que motoristas parceiros sejam alvo de violência urbana. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este fim de semana aqui no Estado. E o movimento de veículos em direção ao litoral norte é em instantes. Neste fim de semana, tem alerta para temporais com ventos fortes e eventual queda de granizo em todo o Rio Grande do Sul. Mas quem estiver na praia sábado ainda vai poder curtir um solzinho. O dia deve alternar períodos de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. No domingo, a instabilidade ganha força. Amanhã, a máxima prevista para Tramandaí é de 28 graus. No litoral sul, as temperaturas variam pouco, dos 25 aos 27 graus em Rio Grande. Já na capital, faz mais calor, máxima de 32. Em Ijuí, a temperatura vai aos 30. E em Alegrete, os termômetros marcam entre 21 e 29 graus. E apesar da previsão de tempo instável neste fim de semana, muita gente vai pegar a estrada rumo ao litoral. Você acompanha agora, ao vivo, imagens da principal via de ligação entre a região metropolitana e as praias do norte do Estado. A previsão da Concepa é que 90 mil veículos utilizem a freeway entre hoje e amanhã a caminho do litoral. Neste momento, passam quase 80 veículos por minuto na altura do quilômetro 19 da rodovia, no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Para quem ainda não pegou estrada, a concessionária recomenda deixar a viagem para este sábado, depois do meio-dia. E o Estado, junto com os sindicatos, deram hoje sequência às reuniões para discutir o acordo coletivo de demissão dos servidores de órgãos públicos que serão extintos pelo governo. Nesta sexta-feira, participaram dessas reuniões representantes das Fundações Zobotânica, de Recursos Humanos, de Economia Estatística e de Ciência e Tecnologia. As reuniões são uma exigência da justiça para que possa acontecer o processo de extinção. Desde janeiro, os funcionários das fundações trabalham com base em uma liminar que impede as demissões até que a negociação coletiva esteja concluída. Os advogados da frente jurídica que defende os servidores entregaram ao grupo de assessoramento do Estado uma lista de perguntas sobre como o governo pretende encaminhar o processo. Entre os questionamentos entregues estão a situação funcional de cada servidor, o destino do patrimônio das fundações e como o Estado vai fazer para manter as atividades que tem a obrigação constitucional de seguir oferecendo. O grupo de assessoramento especial criado pelo governo deve se reunir na próxima quarta-feira para decidir se vai entregar essas respostas à frente jurídica que defende os servidores. Além disso, também há impasse quanto ao entendimento sobre os funcionários que têm estabilidade. O discurso do governo continua a ser o de não reconhecer que ele é obrigado a manter os estáveis, como no nosso entender diz a lei. O governo insiste que a compreensão dele é que a extinção das fundações extingue as estabilidades, contrariando a lei, na nossa opinião. O subsecretário de governo afirma que a prioridade é a negociação das demissões e que o parecer sobre quais servidores têm estabilidade deve ser dado pela Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos legislações já consolidadas sobre essa questão e tem outras legislações mais recentes, algumas testes mais recentes que vão ser dirimidas essas dúvidas no âmbito da PGE, que é o jurídico do Estado. Primeiro resolver a questão dos servidores, depois resolver a questão das atividades, fazendo as transferências, várias atividades são incorporadas às próprias secretarias. A próxima rodada de negociações deve acontecer daqui a 15 dias. O aeroporto de Passo Fundo vai passar por uma reestruturação. Orçada em 50 milhões de reais, a obra já consta no orçamento da União. É o que você confere agora na reportagem da UPF-TV, parceira da TVE lá no norte do Estado. São duas horas da tarde e o aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo está assim, lotado. E esta é uma rotina quase que diária. Esta longa fila é para o voo das 2h40 da Companhia Aérea Avianca, com destino a Guarulhos, São Paulo. Hoje o aeroporto conta com 4 voos diários. Realidade que vai mudar em breve. A Avianca vai deixar de operar em Passo Fundo. O motivo, segundo a empresa, é a mudança de frota dos aviões, que sendo maiores, não terão condições de utilizar o aeroporto Lauro Cortes. Isso porque as reformas previstas estão demorando muito para sair do papel. Eles estão adquirindo aeronaves novas. Hoje o Passo Fundo é A318, que é 120 passageiros, e eles estão comprando, adquirindo aeronaves A320, que é 160 passageiros. A Avianca parando de funcionar em Passo Fundo vai deixar o aeroporto com 3 voos diários. Pela manhã, nos sábados, com destino a Campinas, São Paulo. De domingo a sexta, no horário das 7h35 da noite, também a Campinas, São Paulo. E outro, às 8h20 da noite, de segunda a sexta, para Porto Alegre. Todos pela Companhia Azul. Os integrantes da comissão estiveram em Porto Alegre com o secretário estadual de transportes, Pedro Vesfalen, para buscar incentivos para que uma outra empresa opere em Passo Fundo. O projeto de ampliação prevê um novo terminal de passageiros com área de 2 mil metros quadrados. A implantação de uma seção contra incêndios com área de 290 metros quadrados. Terá ainda um edifício garagem, também está prevista a ampliação das cabeceiras da pista de pouso e decolagem. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Tchau, tchau! Tchau, tchau!